Meus amigos, infelizmente o açude da Boa Vista está rompendo a parede. Estão presenciando aqui um momento lamentável. O nosso querido centenário açude da Boa Vista está acabando de romper a parede aqui, na parte do sangrador. O nosso amado centenário açude da Boa Vista está indo embora, viu gente? Infelizmente. Olha ali meu amigo, o rompimento da parede do açude da Boa Vista, viu? Momento muito triste para nós aqui na localidade que nascemos e se criamos aqui nesse local, viu? Olha lá no meio, olha lá no meio. Olha gente, o paredão do açude da Boa Vista está se rompendo, viu? Momento muito triste, difícil para a gente, viu? Que somos moradores aqui nessa localidade. Olha lá no meio, olha lá no meio. Nesse momento... Oi? Nesse momento o açude da Boa Vista rompeu-se sua parede, viu? Olha lá, olha lá, tá de boa, olha lá. Muito triste para todos nós que somos moradores. Essa é a localidade. O local exato que o açude da Boa Vista se rompeu. Ô meus amigos, que coisa mais lamentável, viu? A parede do açude da Boa Vista está rompida, uma parte. Olha lá, rompeu. Olha lá, vamos lá, vamos embora. Não estou falando, a água vai abaixar, eu vou filmar lá. Meus amigos, vou só para vocês aqui, uma coisa triste.